Veja só como você envelheceu Algo pior aconteceu com você Eu vou lhe mostrar o lado sombrio Mas não pode negar a verdade em sua família Tem toda a razão Mas não pode negar a verdade em sua família O que é isso? O que acha que vai ver, seu geral? O rosto do meu filho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.